Irmãos amados, irresgatados, em guia-pante, em trigo-pante, combateremos, e perderemos, no nome santo de Jesus. No nome santo, alegre e canto, eu fui lavado, cantificado, e fui perdido, mas o remito, no nome santo de Jesus. Irmãos amados, santificados, irresgatados, em brilhos, mas o remito, não mais temendo, O bem-fazendo, o nome santo te enxergo O nome santo, sempre santo Eu fui lavado, santificado E fui perdido, mas fui reunido O nome santo te enxergo Irmãos amados, purificados E de valente, e muito podente Estais lavados e libertados O nome santo te enxergo O nome santo, alegre canto Eu fui lavado, santificado E fui perdido, mas fui reunido O nome santo, sempre santo O nome santo, sempre santo O nome santo, sempre santo O nome santo, sempre santo